Se você joga Fortnite no controle ou no console e tá em busca de uma sensibilidade nova, hoje eu trago pra vocês sensibilidade de pro player exponencial pra você amassar geral aqui no Fortnite. E fala galera, beleza mano? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que quem fala com vocês é o Blanquer. E rapaziada, a pedido de muita, muita gente mesmo, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma sensibilidade exponencial pra controle. A sensibilidade que vai servir tanto aí pra você jogar no PS4, no Xbox, de controle no PC, PS5, Series X, Series S, o controle que for, cara. A primeira sensibilidade exponencial que eu trago pra vocês e é uma sensibilidade de pro player. E a sensibilidade aí do Mano Let, cara, que é um dos melhores jogadores de controle do mundo. Ele é melhor do que qualquer jogador de controle do Brasil e também lá fora ele se destaca muito por sempre pegar muitos earnings em campeonatos. Então o cara joga bem pra caramba, ele é um player exponencial e hoje eu vou compartilhar com vocês a sensibilidade dele aqui no Fortnite pra qualquer controle, tá? Como eu falei, relaxa, se você joga no Switch, você vai conseguir colocar a sensibilidade que vai ser do mesmo jeito, tá, cara? E pode ser que você coloque a sensibilidade dele e não ache que realmente sente uma evolução. Significa que você deve alterar algumas coisas da sensibilidade, você deve aumentar, talvez, cara, um pouquinho ali da velocidade da câmera ou dá uma diminuída. E fazendo os testes, intercalando ele até você, meio que, utilizar a sensibilidade dele de base. Mas pra você que colocar a sensibilidade dele de primeira, ver que tá sentindo que já tá melhor, cara, parabéns. Você encontrou uma sensibilidade ótima pra jogar. Então eu vou passar pra vocês aqui hoje, sensibilidade completa. E pra você que joga no console, eu também vou passar uma configuraçãozinha bem bacana pra você tá utilizando aqui também, beleza? Então é isso, rapaziada. Sem mais enrolação, se você é novo, não esquece de se inscrever, deixar o like, é muito importante. E também, mano, de vir até aqui na loja de itens do Fortnite, vir até aqui embaixo em Apoie o Criador e digitar a minha tag de criador de conteúdo aqui no jogo, que é um blunker, cara. Do jeito que tá aí, aperta e aceitar, velho, você me incentiva muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, fechou, rapaziada? Então é isso, mano. Sem mais enrolação, velho, bora aqui pra config e também pra sensibilidade do Mano Let. Então, rapaziada, bora lá. Já estou aqui com o controle conectado no console. E pra você que não sabe, o console que eu utilizo aqui, cara, é o PlayStation 5. Mas pra você que usa PS4, Xbox, vai seguir os mesmos princípios, colocar as mesmas configurações, que todo console é igual a essa parada, beleza? Bom, bora começar aqui, cara. A primeira aba é a aba de vídeo, a primeira aba aqui do console, tá? E é o seguinte, cara. O brilho, vocês irão colocar aí no 125, ok? Caso você não goste muito de 125, você coloca aqui no 115. Entre 115 e 125, beleza? Contrário da interface, a gente não vai utilizar, a gente vai deixar num X. Maury delatorismo, Tritanopia e intensidade 10. Porque esse combo aqui, cara, desses quatro juntos aqui, ó, vai deixar o seu jogo, as sombras do seu Fortnite no console extremamente claras e vai ajudar pra caramba. Afinal, Tritanopia 10, já deixa o jogo claro. Contraste a gente não vai utilizar pra não deixar escuro. E o brilho a gente vai aumentar um pouquinho, 125, pra não dar uma estourada, beleza? Isso aqui, cara, é ideal pra tá tirando um pouco das sombras aí do seu console. Distorsão de movimento, é quando você utilizar, cara, você utiliza o console de nova geração. Se você utiliza o PS4, Xbox, não utiliza, cara. Pois essa parada aqui pode ser que, sei lá, puxe um pouco o desempenho, não é nada legal. Eu que sou um console de nova geração, eu jogo a 60hz, não jogo a 120hz, tá? Porque esse meu monitor não é de 120hz, eu utilizo, cara, aqui a distorsão de movimento, pois o meu FPS não vai cair muito. E esse meu FPS é muito importante você deixar ligado pra você saber a quantos frames o seu jogo está rodando. E pra você que joga PC, você só vai ativar o modo desempenho, beleza? Bora aqui agora pra nossa configuração de jogo, cara. É o seguinte, que configuração de jogo, região de pareamento, vocês irão deixar no automático, beleza? Ou no Brasil, se você joga no Brasil, ou na Europa, se você joga em Portugal. O idioma você vai deixar no português do Brasil? Alternar disparada, cara, você vai desligar. Disparada por padrão, você vai ligar. Dispara, cancela o recarregamento, mano, você vai desligar. Abrir portas automaticamente, você vai deixar ligada essa parada aqui, que é muito importante. Combate, você vai fazer o seguinte, você vai deixar uma ligada, outra desligada, uma ligada, outra desligada, beleza? Espaço prejuízo de item, eu não utilizo, porque eu não sei porquê, mas o Letit também não utiliza. Isso aqui, cara, eu acho que tá bugado, eu não sei se é o Fortnite que não soube colocar isso aqui direito, mas não tá valendo muito a pena você estar utilizando o espaço prejuízo de item, você vai se confundir muito se você utilizar, beleza? Apenas organizar consumíveis automaticamente à direita, recomendo você estar ativando. Pois essa opção aqui realmente é uma opção que vai te ajudar pra caramba, beleza? Chegando aquela aba de construção, mano, você aí que joga no controle é essencial, você tá deixando essas quatro opções aqui ativadas. Que é definir escolhas de construção, desabilitar a opção de pré-edit, construção tubo e edit on release. São, cara, são configurações importantes essas quatro aqui que vocês devem estar colocando. E opção de jogo extra, tutorial, você desliga, acho que ninguém utiliza tutorial aqui dentro do Fortnite, beleza? Opção de jogo extra, cara, inverter visão, você desliga, inverter controles de voo, você desliga, exclusão do tubo e toque para vasculhar barra e interagir, é muito importante você deixar essas duas aqui ligadas, as duas últimas e as duas de cima desligadas, beleza? Chegando na aba de replays, cara, replays, eu já falei, um bilhão de vezes aqui no canal. Desliga os replays se você joga no console, se você tem um PC ruimzinho, desliga também. Pois os replays, cara, eles vão ficar gravando a sua partida enquanto você tá jogando, exatamente. Ele como se tivesse um gravador ali na sua tela e como você sabe, essas paradas de gravar a tela pesa muito no console ou no PC. Então se você quer tá tirando put-lag, tem um tempo de resposta mais rápido, vem aqui, cara, e desliga as opções de replays, as três, tá? Pode desligar sem dó, mano. Chegando que agora na próxima aba, que é a interface do jogo, a gente vai fazer o seguinte. É uma parada aqui, cara, que é muito pessoal, que é a escala do HUD. Recomendo você deixar em 70%. Se você joga na TV, deixa em 65%. Agora se você joga em monitor, que nem eu, deixa no 70% a 80%. Não ultrapassa isso, por isso aumentar muito a minha escala do HUD, ó. Botar no 100%, olha como é que meus ícones ficam grandes. O mapa fica grande. Aquele mapa ali, cara, eu tô perdendo uma porção de tela que vocês não fazem dessa. Se tiver um cara ali onde tá meu mapa, eu não vou enxergar, porque tá muito grande. Então você vir, colocar no 70%, que vai ajudar pra caramba. Olha a diferença, cara, olha o tamanzinho do mapa agora. Se tiver um cara vindo ali no horizonte, eu vou conseguir enxergar ele, cara. Diferente de você estar utilizando no 100% ou no config mais alto, beleza? Bom, todas as outras paradas aqui vocês vão deixar ligadas, ok? Menos a última, que é a estatística ou desempenho da volta, você vai deixar ela desligada, tá? Isso aqui é muito importante você deixar desligada, pois também puxa desempenho do seu console ou PC. E chegando aqui, cara, na sensibilidade do Letty, mano. A sensizinha braba do cara aqui, eu quero avisar que é uma sensi estranha. É uma sensi estranha pra caramba, mas se você pegar a mãe, tu vai virar pro player com o Hella, mano, tá ligado? Que é o seguinte, ele utiliza basicamente um multiplicador baixo e ele utiliza no avançado alto. É uma parada estranha, mas é o seguinte, com o Hella Tomás, você vai ligar. Construir imediatamente, profissional de construção, você vai ligar. E aí de estar tempo de segurar, ele utiliza 200 segundos, que é o padrão. Eu não sei porquê, não sei se é por causa do controle dele, que tem opções que você pode personalizar lá dentro de como tirar essas paradas de estar tempo de segurar. Mas ele utiliza no 200 segundos, ok? Que é o padrão do jogo. Vibração, cara, ele desliga. Vibração também recomenda você desligar, pois vibração atrapalha muito na hora que você tá jogando. Vocês não fazem ideia. E sensibilidade da câmera, você vai colocar no 4 normal, tá? Caso pra vocês estejam bloqueados aqui, ó, você vem, desliga as opções avançadas e coloca no 4, tá? 4 normal, não no 5 é no 4, vem, abre as opções avançadas de novo. Agora nos multiplicadores de construção aqui no modo de edição e do de construção, você vai colocar no 1.5 o de construção e de 1.6 o de edição. Vem, liga as opções avançadas e bora pro avançado sensibilidade da câmera. A velocidade horizontal da câmera a gente vai colocar no 52 e a vertical no 56, beleza? E os reforços de movimento, reforço horizontal e vertical, a gente vai estar zerando. E o tempo de escalonamento de reforço aqui do movimento, a gente vai estar zerando também. Reforço instantâneo é muito importante e o LED utiliza, beleza? Agora chegando aqui no avançado sensibilidade da mira, cara. E ao mirar, a gente vai estar colocando 10% nos dois. E os dois reforços de baixo a gente vai estar zerando. E o tempo de escalonamento de reforço de movimento ao mirar a gente também vai zerar, beleza? Chegando aqui no avançado sensibilidade, o tempo de amortecimento na câmera, ele utiliza aqui 0,20 segundos, ok? E a curva de entrada de dados da câmera, ele utiliza exponencial. É a primeira sensibilidade exponencial que eu trago no canal e é do LED, pro player da gringa. E potência da assistência de mira, a gente vai estar colocando aqui no 100%. Afinal, cara, a assistência de mira tá no controle, tá no jogo, é pra usar e abusar, tá ligado? Usa sem dor, rapaziada. Chegando aqui em zona morta, ele utiliza 10, tá? Como eu falei, zona morta é muito pessoal. Se você colocar no 10 e ver que sua câmera tá mexendo muito, você aumenta. Tipo, você dá bota no 12. Continua mexendo, aumenta pro 3. Não aumenta muito, senão vai trazer um pouco de delay aí pro seu controle. Mas se tá no 10 e não tá mexendo, você vai diminuindo até você encontrar o ideal. E vai fazendo isso, cara. Deixa aqui entre 5 e entre 10. O LED, ele utiliza no 10, que é o controle dele. É aquele controle caro, que tem como você mexer em tudo, tem como você alterar zona morta pelo próprio controle. Então é uma parada assim que varia muito. Então se você tem um controle padrão, deixa entre 5 e 10, beleza? Gatilhos adaptáveis eu não utilizo, porque ele joga no PC, mas eu jogo no PS5 e eu não utilizo gatilhos adaptáveis, beleza? Opção de som é essa. São as opções de som que eu utilizo. Brancas aqui são as minhas. A única coisa que você vai fazer aqui, cara, é deixar o áudio em reproduzir. Se você não cria conteúdo, se você não faz live. Se você faz live, algo do tipo, você deixa em silenciar tudo, beleza? E chegando aqui agora, cara, rapidamente aqui nos controles. Eu vou rapidamente mostrar pra vocês. Quem quiser ver, dá uma pausazinha e pega. Não vou entrar muito a fonte aqui, pois afinal isso aqui foge um pouco do real assunto do vídeo. Que é só mostrar a ciência e um pouco das configurações. Mas tá aí, quem quiser ver, pausa o vídeo e pega minhas binds. Lembrando que eu utilizo uma fake bind aqui pra estar tirando o delay da edição, tá? E mostrando rapidamente as opções de conta e privacidade. Essas aqui são as minhas opções de conta e privacidade do jogo, tá? Eu só deixo o modo anônimo ativado. E também eu recusar as solicitações de amizade automaticamente, pois eu não curto muito, tá ligado? Então é basicamente isso que eu utilizo. E é essa aí que é a sensibilidade aqui do Mano Let. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Essa aí foi a config do Let, Pro Player de Controle aqui no Fortnite. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Também tenham testado a sensibilidade, que é uma sensibilidade muito bacana pra você estar começando a jogar melhor aqui no jogo, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Queria pedir, mano, você que ainda não tá inscrito no canal, velho, se você puder se inscrever e deixar o likezão. Vai servir de grande ajuda. E também, mano, de me apoiar na loja de Deus do Fortnite, é claro, utilizando o meu código, que é um blunker, cara. Do jeito que tá aí na loja, aperta e aceita, velho. Você me incentiva muito a continuar com esse tipo de vídeo aqui no canal, fechou, rapaziada? Então é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu a geral que me apoia, que é inscrito no canal. E é isso, rapaziada. Valeu e fui! Valeu e fui!